Pois é, meu irmão. Estou meio chateado. Estou com mais de cinco anos que trabalho aí tomando conta das coisas dele. Nunca vi pessoa que desse prejuízo de nada a ele. Aí se levantou ele contra mim e o empregado dele. Hoje me bateu ele. Até a mãozada na minha cara ele me deu. Sem eu merecer. Aí eu vim aqui pedir uma ajuda para eu morar porque eu não tenho ônibus. Fui jogado fora. Tinha um cachorro. Ele disse que eu não ficasse mais lá, que eu não ia ganhar nada dele lá. E eu não sei o que eu vou fazer na minha vida. Só Deus. Como é o nome desse ano que lhe bateu? É Loeste. E o Mutinho? É o meu sobrinho. O Mutinho foi de conversa fiada do vaqueiro dele, que ia ficar como chefe lá e fica inventando fuxicada de mim para ele. Ele acredita. Porque acho que aí é algum caso mais importante ou mais destruidor que isso. Aí que ele me tirou assim na marra, batendo. O outro cidadão lá, o vaqueiro anda até com a arma já, olhando o gado com a arma encostado. Aí não tem... Eu estou até me estimado de querer me matar na traição aí. Ele bateu na sua cara? Bateu na minha cara. Quantos anos o senhor tem? 61. E o senhor é tio dele? Sou tio dele. Ele é filho do meu irmão, Pedro, esse morador aqui, que é meu vizinho. O primeiro...